Um mutirão de julgamento de processos numa faculdade em Maceió e julgamentos de embargos na sessão do Pleno são destaques da Semana do Judiciário. Na última semana, o Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu por unanimidade deferir o mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público de Contas de Alagoas que obriga o Tribunal de Contas do Estado a fornecer as informações relativas às suas folhas de pagamento e também o quadro de pessoal, cargos comissionados e funções gratificadas. Ainda na sessão plenária, os desembargadores negaram os embargos de declaração interpostos pelo ex-prefeito de Maceió, Cícero Almeida, e outros quatro réus que contestavam o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça do processo que trata de supostas irregularidades nos contratos de limpeza urbana de Maceió. A maior parte dos desembargadores entendeu que os recursos pretendiam atrasar o andamento do processo. As ações do Outubro Rosa, movimento popularmente conhecido pela luta contra o câncer de mama, chegaram ao Fórum da Capital. Quem passou pelas dependências do local recebeu o laço rosa, marca do movimento e panfletos com explicações sobre a doença. Na faculdade Maurício de Nassau, mais um mutirão de julgamentos foi realizado. Desta vez, foram julgados seis processos oriundos da oitava vara criminal da capital.